Foi prorrogado até a próxima terça-feira, dia 8, o prazo para a renovação de matrícula na rede pública estadual de ensino. Os pais responsáveis ou aluno maior de 18 anos devem procurar a direção da escola e manifestar o interesse na renovação. Quem perder essa oportunidade vai ter que aguardar o período do cadastro escolar para quem desejar entrar na rede pública ou mudar de escola. Tá aí a nota importante da rede estadual.